O Rio Grande do Sul começou aqui. Foste a primeira em tudo, até no nome da terra onde vivemos. A vila do Rio Grande de São Pedro, os prédios, os monumentos, as conquistas. Hoje celebra teu aniversário com a grandeza da tua história. E as sementes que ajudaste a plantar estado afora. A cultura, o esporte, o desenvolvimento. Pé na areia, vento no rosto, o cassino é logo ali. A praia que não para nunca de crescer. Falar de ti é pisar no solo sagrado dos gaúchos. A Catedral de São Pedro e a Igreja Nossa Senhora do Carmo. As docas do mercado, as praças, as ilhas, a biblioteca, o porto, a furgue. E como não falar da tua gente, dos comerciantes, portuários e pescadores, de quem conduz as vagonetas até o horizonte. De quem brilha no anonimato diário. E tem orgulho de dizer, tudo começou aqui. Parabéns Rio Grande, parabéns noiva do mar. O nosso mandato te quer sempre forte e de braços abertos às conquistas que certamente merece. A Catedral de São Pedro e a Igreja Nossa Senhora do Carmo.